Shalom, hoje vamos falar sobre Prashat Ekev. Tinha uma pequena cidade, pequeno vilarejo, que tinha uma rua principal. Então, como era pouca gente e pouco vim e vento, então era uma estrada, certo? A estrada principal que passava, de repente, nos dois extremos desta pequena cidade, construíram duas cidades, os grandes centros comerciais e industriais. E aí começou a ter muito trânsito nesta estrada. E os carros passavam voando, e a pequena cidade, o pessoal, estava com muito perigo. Os residentes deste lugar. Até que alguém veio e disse, olha, achamos a solução. Qual é a solução? Vamos colocar lombadas. Você coloca lombadas, então os carros passam mais devagar. E aí, realmente, a segurança voltou para os pedrestres ou as pessoas que queriam passar de um lugar para o outro da estrada. Atravessar a estrada. Assim, foi, este é um masha'l, uma parábola. Hachamim nos isinan. Tesquiton o versículo na perasha. Capítulo 2, versículo 12. De aqui, nossos sabios aprendemos o seguinte. Que daqui se aprende que tem que a pessoa dizer cem berachot por dia. Cem bênçãos por dia. Berachot significa cem berachot que a pessoa pronuncia durante o dia. E o Baal Aturim, que é famoso com seus acrónimos, ele diz que neste versículo tem cem letras. E também a palavra. O valor numérico desta palavra. O valor numérico desta palavra. O valor numérico desta palavra. Mais o chaf 20 da cem. Cem berachot por dia instituíram nossos sábios. E, na verdade, estas berachot são como lombadas na corredira do dia. Já o Ramá, no início do Shuchan Arucho, Rabbenu Moshe Isserlish, no primeiro comentário sobre o Shuchan Arucho, na primeira Alahá, em Orachaim, no capítulo 1, ele diz o seguinte. A pessoa deve ter um versículo em Teilim, que significa que a pessoa deve ter presente a Deus constantemente. Como a pessoa pode ter presente a Deus constantemente? Que isso é uma dargada, um tzadik muito grande. Então, Se você pronuncia a Abrahá como corresponde, como a intenção, então o que acontece? Você sente a Hashem presente neste instante em que você está falando a Abrahá. E se você divide isso pelas horas que você está acordado, e cem vezes por dia você pronuncia uma Abrahá, quer dizer que cada tantos minutos você pronuncia uma Abrahá, e isso facilita este nível de a pessoa sentir a Hashem próximo a você. Na verdade, a maioria das berachot, a pessoa que reza, que reza, e ele fala birkotashahar, e ele fala três vezes a Amidah por dia, e com as rezas você já quase cobriu todas as berachot, quase cobriu tudo. Certo? Então, algumas vezes que você bebe água, algumas vezes que você vai no banheiro e fala sharia tzar, então você pronuncia a Abrahá. O problema nosso qual é? O nosso problema é que a gente pronuncia as berachot com a boca, mas a nossa cabeça e a nossa intenção está em outro lugar. Ou a gente não pronuncia bem elas, as berachot com a Yavid Baró. E na verdade, sobre este ponto que a gente tem que refletir e pensar, que as berachot, além de, além de serem uma parada no cotidiano, na correria do dia a dia, para a pessoa sentir a Hashem, além disso, as berachot, como Davida Melech, na época de David, estavam morrendo cem pessoas por dia, cem pessoas por dia, e ele fez um levantamento, um questionamento, e ele chegou à conclusão, e ele, tiquem, fixou cem berachot por dia, esta é a origem, desde David a Melech, para que cessasse esta epidemia de morrer em cem pessoas por dia. Quer dizer, que as berachot, que a gente pronuncia, é um canal de abundância, e de bênçãos que tem ao mundo. Não é apenas para a pessoa que pronuncia, sino para todo o seu entorno, e todo o âme Israel. É fundamental esta questão das berachot. Não somente para salvar de situações negativas, sino como também para ter abundância. E não só para ter abundância, sino também para sentir, e o mais importante, ter a presença da Hashem, você estar ligado com Deus. Meus caros amigos, nós estamos em uma situação difícil, difícil no sentido, nunca o Nehudi está com problema. Por mais problemas que ele tem, se ele sabe que está no colo de Hashem, se ele sabe que está com Deus constantemente, então ele, quando tem um problema, levanta seus olhos e reza para Hashem. Mas como a pessoa consegue sentir, ter este sentimento? Com as berachot. Pronuncie as berachot pausadamente. Baruch ata Hashem. Significa, Baruch, nós não estamos abençoando Hashem. Hashem não precisa ser abençoado. Baruch significa que Hashem é a fonte das bênçãos. Isto é Baruch. Atá, nós falamos com Hashem em segunda pessoa. Hashem, quando pronuncia o nome de Adó, que eu não posso dizer agora, significa, significa, que ele era e será. Eloqueno, Eloqueno, que ele tem a força e o poder de todo, e ele tem a Ashgachá em cima da nossa, tudo o que acontece com nós. Ashgachá pratit, constante. Melech Haolam, ele é o rei do universo. E tudo o que acontece é por causa dele. Então imagina a pessoa, já disse a Rabiudat Tzadka, você põe três vírgulas. Baruch ata Hashem. Pare. Eloqueno, melech Haolam. E depois, a frase, Sheakol, Nihiyah, Bitbaró, por exemplo, que todo foi criado com sua palavra. O Bore Peri Aetz, antes de comer uma fruta de árvore. O Bore Peri Adama, antes de comer uma fruta da terra. O Bore Minemez Onot, quando está comendo uma bolacha. O Amotzi Lechem Minaretz, e as outras berachot mais cumpridas, mais ainda. Então se a pessoa prestar atenção e se fortalecer nessa questão das berachot, não só vai ganhar que ele está protegido, porque ele está pronunciando sem berachot, sino também ele traz o canal de abundância para a pessoa. Então o Rahamim instituiu nessa sem berachot desde David Amelê, justamente para fazer uma parada, como uma lombada na estrada, cem vezes por dia. Pare. Onde se está correndo? Em que direção? Presta atenção, levante seus olhos para a Shem, observe ele. Muitos grandes, quando eles tinham alguma coisa a resolver, eles pegavam um copo de água. Eles não sabiam, antes de entrar em um julgamento, antes de entrar em um atrito, eles pegavam um copo de água e falavam a berachá de Sheakol. Porque a berachá de Sheakol é uma coisa que abrange muito. Sheakol, niyabitbaró. Então essa berachá não se fala à toa, se fala quando a pessoa, por exemplo, quer beber um copo de água. Então ele fala, Sheakol, niyabitbaró. Também pensando no problema que ele tem, com isso também ajudava a resolver. Então vamos tomar essa atitude, essa dica da berachá. Veatá Israel, Má Hashem Elokechá, Má Emeá, Sem. Sem berachot, que nos contacta cem vezes por dia, é como se fosse um contato online com a Shem, cem vezes por dia. É apenas, a gente já pronuncia, já fala, já diz, já pronuncia, só prestar um pouco mais de atenção naquilo que a gente está falando. Shabbat shalom.